O Governo Regional iniciou a recuperação dos caminhos reais com a ligação entre o sítio das Florensas na Fraguesia do Arco da Calheta e o Lombo da Togueia na Fraguesia da Calheta. Este projeto tem como objetivo a valorização do património regional e aumentar assim a oferta de percursos pedonais, sendo uma alternativa aos percursos das levadas e da floresta loura e silva, já conhecidos. Os caminhos reais percorrem uma enorme extensão, caracterizada por uma paisagem rural tipicamente madarense, articulada com uma vegetação endémica que interessa manter e preservar. Estes caminhos têm um valor cultural, patrimonial, histórico e tradicional. Devido ao seu valor, é fundamental a recuperação dos caminhos reais na promoção do turismo, sector importante na economia regional. Senhora Secretária, gostaria que explicasse a continuação desta recuperação dos caminhos reais que está contemplada no Orçamento para 2018. O Governo Regional acautelou naturalmente a impedar uma verba que permita a sua recuperação. Estão nomeadamente alocadas à Vice-Presidência do Governo Regional e que prevêem precisamente esta reabilitação, que para nós é fundamental, porque turismo também é paisagem e os caminhos reais fazem parte da nossa paisagem, que é precisamente um dos nossos maiores elementos de atratividade enquanto região turística. E não só vemos com muito bons olhos a sua reabilitação, mas enquanto responsáveis ou com a tutela do setor do turismo, estamos muito empenhados em contribuir para a sua divulgação. Porque, como volto a referir, a estruturação do produto de madeira é fundamental. Estamos, temos alocadas também verbas para a estruturação de produto com o objetivo, precisamente, de dinamizar e promover nichos de mercados associados à natureza, ao mar, ao desporto, ao turismo ativo, portanto, e sobretudo em criar novos roteiros. Portanto, vemos com muito bons olhos não só a sua recuperação, como a sua promoção. Tchau, tchau.